Fala gente boa, meio dia, janela de oração, que momento precioso que nós podemos parar uma paradinha juntos para orarmos, é claro que você vive na presença do Deus vive verdadeiro e o senhor não pressiona com aparência de nada, o senhor vê o nosso coração então mande aí aquele coraçãozinho assim ó, subindo, mande aí, tem aí do lado, deve ter uma asa delta tipo um aviãozinho de papel, manda aí para um amigo, esse tempo precioso aí, meu irmão Carlos Joel já está aí essa bênção, essa sustância, e daqui a pouco vamos orar e conversar com um irmão preciosíssimo já te avisei aí, e quem está chegando agora, que não sabe ainda, está vindo, bem-vindo Deus seja louvado, pastor Senir Tavares, meu amigo de Toronto, você é uma benção terá culto à tarde na oitava, tem tudo na oitava menino, aleluia obrigado da Flórida, vou dando uma saudação enquanto você chega, gente boa e derrama o seu coração diante do senhor, tá bom, olha, nós vamos trazer aqui um irmão irmão, então você aí ó, tira os rótulos, beleza, nós vamos conversar aqui com um irmão irmão amado no senhor, então Zé, você que está chegando aqui, tá bom, de vez em quando eu vou tirar os comentários, pra que também, de vez em quando vou deixar também como é o costume nosso aqui, tá joia, esse ano eu quero, falei na virada com a nossa igreja salmo 51 10, cria em mim ó Deus, um coração puro e renova dentre mim um espírito inabalável só Deus pode dar um coração puro e um espírito inabalável, veja você, peça ao senhor agora mesmo, no começo de tudo, que Deus, que sonde, só ele pode preencher nosso coração, Deus que examine o nosso coração e promova as mudanças que são necessárias, é claro que quando você lê a palavra de Deus, você vai descobrindo que há áreas muito endurecidas no seu coração, eu vejo isso no meu coração todo dia, e algumas áreas que eu achei que já tinham sido amolecidas, menino, eu tenho que pedir pro senhor quebrar, e quebrar, e amolecer, e amaciar as partes do meu coração que ficam endurecidas, e de vez em quando isso é cíclico menino, eu achava que tava quebrantado ontem, e ó eu de novo hoje, precisando de novo daquele quebrantamento, cria em mim, ó Deus, um coração puro, purifica senhor os lugares do meu coração que se contaminam constantemente, constantemente, e aí de novo a eficácia do sangue do cordeiro, a presença do Espírito Santo, senhor, ajude os meus olhos não pararem, e meus pensamentos não pararem coisas perversas, cria em mim, ó Deus, um coração puro, é um clamor pra esse ano diariamente, pedir ao senhor que transforme o nosso coração, eu tô pedindo pelo meu, você, e pela igreja que sou pastor, e pela igreja que pertenço, a igreja do senhor Jesus, e assim que o senhor nos leve a um ambiente que não nos impeça de participar da sua santidade e da sua alegria, um coração puro, que renova em mim um espírito que não se abala, que não cede, que não desiste da fé, que não desiste dos irmãos, que não desiste da igreja, que não desiste da verdade, que não desiste da evangelização, que não desiste de caminhar e servir ao lado do povo de Deus, louvado seja o senhor, tô nesse coração, irmão, quero que você ore por mim, porque esse coração meu, de vez em quando ele também muda de lado, Oi gente boa, vamos orar, e vamos chamar a sustança, irmão amado, viu, vamos chamar a sustança, louvado seja Deus, senhor, nós te agradecemos, essa hora boa de oração de meio dia, teu servo, tua filha, ele está aí agora, orando, está aí agora cozinhando, comendo, dê uma varadinha, onde ele estiver, em qualquer lugar do mundo, abrace, permite, senhor, que o nosso coração seja liderado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, vamos lá, chamar o sustanção, está aqui, ó, o brutal, menino, vem lá, o abençoado, glória a Deus, chegando aí, menino, ê, varão, é varão, e aí, reverendo, eu estou vendo a barba, varão, a gente esconde a feiura na barba, se eu nunca ouviu esse, esse ditado aí, não, caba feio, tem que ter barba, que esconde a feiura, caba feio, essa pronúncia é lá de rio, de onde que você é, irmão? Sou alagoano, de Maceió, estou aqui em Brasília, há 23 anos, 23 anos, então vamos conversar, continuar com oração, ora por nós, pede a graça do Senhor sobre nós, amém. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por essa comunhão virtual, mas real, a tua igreja, Senhor, universal e invisível, que o Senhor conhece, e aquilo que for compartilhado hoje entre nós, que traga alinhamento, edificação, transformação aos teus filhos e consequentemente aos lares e às igrejas locais, pai, no teu temor e no teu amor, que nós estamos juntos aqui, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém. Amém. Irmão, vamos dar honra aí a seus pais, quem são seus pais? Você é filho único? A Alagoas é difícil ser filho único, né, irmão? Ah, não, lá na época não tinha TV, não. Ó, a gente, meu pai, há 25 anos atrás, mais ou menos, ele migrou aqui para o Centro-Oeste, para Brasília, fugindo com uma moça, que hoje é a esposa dele, todo mundo arrependido, todo mundo salvo, ele é pastor hoje também, numa Assembleia de Deus, mas ele fugiu para Brasília com a amante, que hoje é a esposa. Aí, depois de três anos, eu vim com a minha mãe, sou eu, minha mãe, meu irmão, e minha irmã. E mais dois irmãos por parte de mãe, lá em Maceió, e mais quatro por parte de pai, aqui que ele teve, com a atual esposa dele. E esse foi o contexto ali, que a gente migrou, Nordeste, para Brasília, e aqui foi todo mundo encontrado pelo Senhor, salvo. Como é que chama a sua mamãe? O nome da minha mãe é... Dona Rosa. Dona Rosa e seu pai? Meu pai é o Cláudio, José Cláudio. Você tem, então, quatro irmãos que é de Dona Rosa e seu Cláudio? Não, eu tenho mais um irmão que é do meu pai e da minha mãe, tenho mais dois irmãos que é só da minha mãe, e tenho mais quatro a cinco irmãos que é só do meu pai. Então, nós vamos orar e agradecer a essa família. A prosa é grande. Nada perdido da parte do Senhor. Nada, nada, nada. Quando o Senhor resolve permitir que alguma coisa dessa aconteça, sua graça vem e abraça. Nós celebramos sua vida, celebramos sua família, celebramos a bênção do Senhor sobre você. Senhor, nós olhamos assim e vemos que o Senhor é aquele Deus dos detalhes, Deus que intervém, o Deus que restaura, o Deus que restaura. E aqui, Senhor, há centenas de famílias que às vezes estão se julgando quebradas, abandonadas, tudo desfeito, mas o Senhor não é esse Deus, o Senhor é o Deus que restaura, em nome de Jesus. Como é que se converteu, irmão? Rapaz, eu sempre brinco falando sério, eu não tinha nenhum interesse, eu sempre fui um cara rock and roll, consequentemente, uma pegada mais crítica da vida, assim, e nunca gostei de crente, nem de igreja e por aí vai. Mas teve uma época da minha vida que quando eu ia para os shows, eu entrei numa aspira, pastorzão, de sempre... São parentes, você é músico? Não, eu ia curtir, só curtir. Ia para os shows de rock and roll da vida, né? E eu botei na minha cabeça que se eu não botasse a Bíblia na mochila e levasse, eu ia morrer naquela noite. Então eu ia... Peraí, tem um mistério aí. Como é que tinha essa Bíblia? A família é sempre católica, né? Então sempre tinha uma Bíblia aqui em casa, ninguém nunca lia. Mas eu botei na cabeça assim, rapaz, um dia eu morro e eu não vou morrer se eu respeitar Deus. E eu botei na minha cabeça que se eu andasse com a Bíblia, eu seria protegido da morte. Mas olha só, olha a doideira, agora o senhor vai pirar. um, eu era fãzão do Raimundos, que era a antiga banda do Rodolfo Abrantes. Fui em mais de 20 shows. E num desses shows que ele tocou aqui em Brasília na época, não era convertido ainda, eu converti dois anos antes dele e ele converteu dois anos depois de mim. Nesse show dele, o pessoal levou droga. Vamos fumar um baseado aqui. Aí acabou a seda. Aí eu lembrei, eu tenho uma Bíblia, aí eu falei, eu tenho uma Bíblia. Aí o pessoal falou bem assim, a folha da Bíblia é a melhor seda que tem. Então rasga uma página. Aí eu falei bem assim, bicho, eu sou louco, mas não sou tão louco assim. Tá louco que eu vou fumar maconha numa Bíblia. Mas a brincadeira já estava feita. Abri a mochila, peguei a Bíblia, aí no meio da galera, no meio do show, levantei a Bíblia dizendo, assim diz o Senhor. Aí todo mundo parou dizendo, meu Deus. Aí eu falei, zoeira, mano. Aí um dia orando, orando já convertido, já pastor, orando. Aí o senhor fala, tu lembra aquele dia lá que tu tirou onda, que tu levantou a Bíblia? Eu te selei e foi ali, macho, velho. É isso, velho? Mas ainda fumou naquele dia? Não, não, fumamos, mas na Bíblia não. Eu falei bem assim, você tá louco. Aí o senhor, eu tô doidão, mas fazer um negócio desse com a Bíblia, com Deus, e Deus me infumina. Eu falei, não, ninguém vai fumar nessa Bíblia, não, vocês estão malucos. Você tinha quantos anos, irmão? Eu tinha 17, 18, 19, por ali. E foi dois anos depois que você bateu o martelo dizendo, sou de Jesus? Pastorzão, ou foi um processo? Foi um processo. Desde esse dia, por incrível que pareça, quando eu fiz essa brincadeira, me veio um desgosto da vida, sabe? Um nojo da madrugada. Acabava os shows, as baladas de madrugada, ser sentado no meio-fio dizendo, cara, pra que que eu nasci? Por que que tô aqui? Valeu a pena essa noite? Valeu a pena tudo que eu fiz e tal? E num desses shows aí, eu tive uma experiência com Deus que foi definitiva. Eu não fui imediatamente pra igreja, mas aquele dia foi pesado. Conta aí, conta essa bênção. Nesse dia eu usei, usei droga, eu fumei, aqui em Brasília, tinha o costume de fumar maconha com merla, né? A merla é a borra, o lixo da cocaína ou do crack. Aí junta com baseado. Nesse dia eu fumei. E eu perdi as estribeiras, né? Mas no meio do show, eu tive uma visão que o chão abriu assim, nos meus pés. E era um abismo. Você tinha visão ou maluco demais? Ah, eu não sei. Mas eu sei que eu gritava de desespero. Ô gente, boa. Só que você fala aí. Quando Jesus tá fazendo, Jesus tá fazendo. Continua a bênção. E eu gritava de desespero, o pessoal me segurar que eu tava caindo num abismo. Socorro! Me segura! Me segura! E tiraram foto. Minha, né? No desespero. Os amigos, né? Aí na época era revelação, revelaram e me deram depois. Aí eu peguei e a Bíblia Católica lá de casa... Gente, só para a gente. Revelação não é esse negócio que o povo pensa hoje, não. Revelação de foto. Revelação de partilho com a marca de fotografia, não é isso, irmão? É isso aí. Aí eu botei as fotos dentro da Bíblia. Ninguém ia ler Bíblia mesmo. Aí um belo dia eu cheguei do trabalho e minha mãe tava com essa Bíblia Católica, né? Que era aquela Bíblia metade Jesus, metade o Papa. Dava um efeito na capa. e minha mãe com a Bíblia no colo e com as fotos na mão. Eu falei, não, ferrou. E minha mãe é nordestina, brava. É brava? Dona Rosa? Dá na cara. Dona Rosa tá viva? Tá viva. Quantos anos, menino? Ela tá com 68. Dona Rosa, se a senhora tiver aí, um abraço. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Segue, Varão. Aí, cara, eu achei que ela vinha pra porrada, que ela é da porrada, sabe? Ela é de vir pra cima. Ela é variculosa, irmão. Ixi. Aí ela só falou assim, ela falou que me quebrou. Aí eu entrei na crise da conversão. Já tinha pirado com a experiência que eu não sei se era visão ou era nóia, mas eu vi o inferno. Eu vi o abismo debaixo dos meus pés. Aquilo já me deixou em crise. Aí, a outra crise foi que ela falou bem assim, ó. Por tudo que eu já vivi e tudo que eu fiz por você, eu não mereço isso aqui. Menino. Aí, quebrou o cara no meio, sabe? Aí eu fui entrando numa crise progressiva. Acho que depois de seis meses, eu já tava na igreja. Aí teve uma experiência final, que aí finalizou. que foi que não tinha show no dia. A gente se encontrava numa praça aqui em Brasília, na quinta, ia pra balada. A gente era um grupo de amigos? É, só maluco. E só voltava pra casa segunda-feira ou domingo à noite. Aí, nesse final de semana, não tinha show nenhum. Só tinha show numa igreja, show de rock'n'roll numa igreja. Aí, gente, pô, show de rock'n'roll numa igreja? É o que tem, né? Aí, fomos. Aí lá, a gente só viu os cabas na sombra, eram os intercessores, né? A gente falou, quem é aquele povo ali, bicho? Falando inglês, falando uns, né? Xeramanaias, uns trem e tal. Cara, e eu tomando vinho e garrando uma mina dentro da igreja, que era o show da igreja. Eu sei que no meio do negócio, a minha razão endemoniou. De eu ficar bravo, a banda cantando, Jesus Cristo Reina. Esse era o refrão da música. E eu endemoniei que larguei a moça, larguei os amigos e fui embora em crise. E aquele refrão nunca mais me abandonou. E foi ele que me empurrou pra igreja. Jesus Cristo Reina. E um dia, eu tava no centro da cidade, ouvi um barulho. Quando eu vi, era uma igreja. Quando eu entrei, o vocalista do louvor era o vocalista da banda. Aí eu só lembro de estar chorando em frente ao púlpito e entregue ao Senhor. Esse foi o processo. Isso aí é o quê? 19 anos? É, eu tô com 22 anos de convertido. Vou fazer 41 agora em janeiro. É, 19. É, é. Por aí. Ô, velho, dá uma parada aí, vamos orar. Por aqueles que aqui estão que precisam desse toque de Deus. Amém. Por aqueles que têm filhos ou primos ou parentes que acham que não tem jeito. Que o doidão de hoje não tem jeito. O doidão de hoje é o pastor de amanhã. O doidão de hoje é aquela mãe maravilhosa de amanhã. A baladeira de hoje é aquela mulher das sombras que vai estar orando vervorosamente. Amém. Varão, ora por nós, por favor. Amém. Amém. Pai, nós te agradecemos e te louvamos e pedimos que o Senhor toque o senso de esperança de cada um de nós. Amém. Pai, principalmente aqueles que acham que perderam seus filhos para o mundo, para a cultura, para a sociedade. Mas, como a gente sempre diz, um bom testemunho é um anzol na boca do peixe. Amém. Mas que os filhos se afastem do caminho do Senhor, um testemunho cristocêntrico é capaz de gerar um impacto de transformação. e nós colocamos todas as famílias que nos ouvem aqui debaixo da Tua providência, da segurança, da Tua soberana vontade que, sem dúvida, Senhor, pode alcançar o mais vil dos homens. E confiamos nessa palavra e nessa promessa que o Senhor se manifestou para salvar os pecadores, Senhor. E essa é a segurança que nós temos, que a Tua graça e o Teu amor é irresistível. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. E esse negócio de ser pastor, velho? Assim, eu acho que eu já converti pastor, pastorzão, porque como eu sou muito... Eu já converti pastor. Já converti proclamando assim, diz o Senhor. É. Em que sentido? Eu sempre fui inconformado. E o modelo que eu vi, que eu via como incrédulo de pastor e de igreja, eu já eu já... É como assim, se eu dependesse da igreja pra me converter, eu não me converteria. Eu sempre falo isso. Graças a Deus que Salvador é o Senhor. Então, eu sempre fui um cara inconformado. Eu quero sempre ir além do status quo. Então, essa... Acho que esse meu ímpeto de mudança, transformação, reforma, revolução, que faz parte da linguagem da minha cultura sem Cristo, né? Então, é como eu sempre digo, é como se eu fosse um tipo de cara certo, como foi Saulo de Tarso, mas num time errado. Aí Deus fala, eu vou pegar a radicalidade desse cara, eu vou santificar ela, né? Então, eu sempre tive essa visão inconformada. Alguém, um belo dia, me equilibrou dizendo, olha, tu ama o mundo, tu ama o perdido e tu não ama a igreja. Um dos meus primeiros pastores... Pastor Joselito aqui em Brasília. Ele me arrebentou. Joselito, outro homem que queremos honrar aqui, menino. Amém. Ninguém nem sabe quem é essa fera. Óbvio, Deus tem esses. É. Deus põe no nosso caminho pra dar uma calibrada na gente. Pastor Joselito, é vivo? É vivo. Pastor não, aqui em Brasília. Mas uma pegada do cara. É... Toda vez que eu reclamava com ele assim, ó, não tem gay na igreja, não tem travesti, o senhor não deixa a gente evangelizar nas favelas, os drogados. Aí ele diz, porque ainda eu não vi saber abraçar o playboy da igreja. Eita! Aí... Olha, eu acho que você que escreveu ou falou numa mensagem que o cara tem que aguentar levar um morro. Essa foi brutal, menino. Não, aí ele assim, ó, faça o culto de missões, lidere o culto de missões. Aí eu fui, eu botei... Não, mas peraí, peraí, você pulou há muito tempo, Zé. Você já tinha batizado? Já, eu converti na igreja Renascer, Renascer em Cristo lá dos apóstolos lá de São Paulo. Fiquei um ano lá. Aí foi lá que eu converti, batizei e tal, mas minha insatisfação não permitiu, né? Ou você se conecta com a liderança local que você participa do que eles celebram como teologia ou você não tem que atrapalhar o rolê dos outros, vai fazer o seu rolê, né? Então, entendi em Deus que eu tinha que me submeter a essa liderança do pastor José Lito, um cara muito sério, muito correto com as coisas de Deus e foi meu senhor Miag, né? Eu, Daniel San, querendo lutar e ele me mandando limpar o vidro, que não tinha nada a ver com a luta em si, né? E foi ali que eu fui confrontado nesse amor que eu tinha às minorias e aos perdidos e não tinha amor pela igreja. E foi ali que ele conseguiu macetar o tatuado, entendeu? Equilibrar. Aí ali eu vim entender o que é vocação pastoral. Vocação pastoral não é amor tribal. Então, hoje, vivo por ti. se eu vier na nossa igreja e ver a velhinha lá de 70 anos sendo ovelha nossa, é culpa do José Lito, porque sem ele eu seria um cara tribal, um pastor rock'n'roll de uma igreja rock'n'roll e hoje eu sou pastor de uma igreja com todo mundo lá dentro, entendeu? O militar, o peba que o militar prendeu e arrependeu, a senhora, a família e o tatuado, mas não é mais só uma... um conceito tribal de ministério, entendeu? Menino, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, vamos agradecer e pedir você e eu sabemos que sem conselheiros a gente não avança. É isso aí. Sem alguém que dá uma dica, o cara que só escuta ele mesmo, ele vai endurecer. E aquele cara que só conversa com aqueles que ele aplaude, ele também vai endurecer. Você precisa conversar com os irmãos e ter o coração aberto e ensinado. Obrigado, Joselito, obrigado lá os de São Paulo que começaram trazendo você pra dentro do reino. Amém. Obrigado pelos católicos que publicaram aquela Bíblia. Obrigado a todo mundo que Deus vai usando pra pôr o reino pra andar. Vamos orar com ações de graças. Queria que você orasse. Amém. Senhor nosso, te louvamos e te agradecemos pela multiforme sabedoria do Senhor que é expressa no teu corpo, no teu reino. Às vezes, ênfases distintas, mas o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo objetivo e que em todos nós haja a simplicidade e a mansidão de reconhecer. Escordar, às vezes, mas permanecer na unidade que revela, Senhor, a beleza do teu reino, da tua casa e o Senhor deu a cada um de nós dons distintos e, às vezes, ênfases distintas. Nós queremos, na simplicidade do teu amor, glorificar o teu nome, edificar a tua igreja e dar um testemunho adequado a esse mundo caído e perdido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Menino, e você casou. Pelo amor de Deus. Solteiros, não se desesperem. Conta essa benção aí, como é que foi esse negócio? Você tem quantos filhos, irmão? Tenho quatro. Eu quero que você conte o mistério do casamento, proclame o nome da irmã, porque, eita, mulher da graça. Fale aí, irmão. Não, a sorte é dela, pastorzão. E eu vou mandar um presente pra ela depois dessa declaração quase herética. Conta aí, como é que foi encontrar essa força? Onde encontrou? Ela que te encontrou, como é que foi isso? Assim, assim que eu converti, eu comecei um movimento de evangelização urbana, de tribos urbanas. Isso lá em São Paulo. Não, Brasília. Ah, mas peraí, você converteu lá em São Paulo. Não, eu converti na Renascer Filial em Brasília. Ah, em Brasília. Ok. Só os líderes de São Paulo que são os líderes nacionais, né? Nacionais, certo, certo. Então, eu liderava esse ministério para eclesiástico, que chamava MUC, Movimento Underground Cristão. Você que fundou isso ou já tinha? Não, eu que fundei. Então, a gente fazia show, né? De show gospel, de rock and roll, de rap. Então, era a minha atuação para eclesiástica, tocando e convertendo os malucões da vida. E eu fazia um discipulado numa galeria do rock aqui em Brasília, semanal. Aí, nessas meninas crentes sabiam que tinha o grupo dos doidão de Jesus, os caras radicais, os nazireus, né? Os caras barburo, tatuado, puro de coração, puro de santidade. O acordo do grupo é ninguém namora com menina do projeto, então a gente está aqui para glorificar o Senhor. Então, a gente era conhecido como os nazireus tatuados. Não brinca com os caras, não. Os caras estão levando a vida de pureza a sério. É isso aí. Aí, nessas meninas apaixonavam, né? Eu falo, tem as maria gasolina e as maria tatuagem, né? Aí, assim, aí virou o celeiro de as meninas que não tinham referência nas igrejas onde elas congregavam. Ó, tem um grupo de homens levando o reino a sério, vamos lá. Aí, nessas, aquela apareceu lá. E ela que deu em cima de mim, pastorzão. Por isso que eu estou falando. Ela está online, Zé. Ela está online. Ela está aí, ó. A sorte é dela, pastorzão. Depois você tem que comparecer na delegacia, velho. É boa, boa, boa. Olha como ela quis me paquerar, pastorzão. Ela passou na rodoviária, ela passou na rodoviária, comprou cinco chocolates vencidos e me deu. E me deu desinteria, quase morro. Peraí, peraí. Você já conversava com ela antes. Não, assim, ó. Ela chegou, eu era radical. Eu nunca abracei mulher. Eu sempre hoje, né? Você era o líder, você era o responsável pelo ministério. Então, assim, ó. Qual era o código? E o código é até hoje. Na igreja, é no machonaria, que é meu projeto de masculinidade. Homem, irmão, abrace, beija, agarra e levante ele. Mulher, aperte a mão. Ou abraça de lado. Aí, por exemplo, era o legalismo do outro lado? Não. Não. Era quase. Era quase. Não, não é fase. É código de sobrevivência. Pele com pele, carne com carne, solteiro com solteiro, se abraçando o seio da irmã. Aí complica, não tem santidade que aguente, entendeu? Então, assim, ó. É o código do Billy Graham lá, ó. Nunca fique sozinha no lugar fechado com a mulher que não é a sua. Então, era o nosso código. Então, quanto mais a gente só apertava a mão, parte do senhor e irmã, e apertava na mão, as meninas doidavam. Ai, os caras são sérios, então a gente quer. E a Keyla ficou enculcada e ficou no meu pé. A Keyla mais nova que você? Ela tem, é, mais nova, uns cinco, quatro anos, mais ou menos. Sim. Aí, assim, ó. Aí, eu não dei bola. Ela ficou lá um mês. Ela pôs uma frase boa aqui, ó. Dei o veneno pra depois tratar o irmão doente. Aí, assim, ó. Não dei bola. Não dei bola pra ela. Aí, um belo dia, um irmão lá falou bem assim, ó. Cuidado com essa menina. Ela tá de onde não sei. Aí, eu tava três anos sozinho, em pureza, e a minha listinha é gospel. O senhor... Não, quanto que ele tinha gospel é essa? A mulher dos sonhos, ó. A mulher que eu queria. É publicável ou não? Algumas coisas, não. Aí, assim, ó. Quando o irmão tentou me alertar, o efeito foi oposto. Aí, ele abriu esse lugar que tava seguro, fechado. Aí, o senhor falou bem assim, olha aí. Aí, eu falei, ó. Mas ela não tá de acordo com a lista que eu fiz pro senhor há três anos. Aí, o senhor falou, mas tá tudo lá dentro dela. É sua responsabilidade botar pra fora. Aí, eu falei bem assim, ó. E por que que é minha responsabilidade botar pra fora dela, os valores? Aí, ele falou, né? Se você não conseguir influenciar e transformar a vida da pessoa que vai dormir com você, desista do ministério. Como que você vai crer que você transforma a vida de alguém que tá longe e você não consegue influenciar a vida de alguém que vai dormir na sua cama? Então, você me ama e não há amor por mim que não seja contagiante. Então, a sua mulher é essa. E se algumas questões da listinha não tá visível, o convívio com você vai externar aquilo. Aí, eu falei, então tá bom. E eu não vou pedir em casamento. Não vou pedir em namoro. Eu tô há três anos sozinho, dizendo, só me interrompa, senhor, se o senhor tiver a mulher. Então, eu marquei com ela de ir no culto. De ir no culto? É, de ir no culto. Não era sair pra jantar, não. Não, levei no culto. E levei alguns amigos pra não dar o flagrante, né? Que eu tava na carne, na intenção. Aí, acabou o culto, a gente ficou sozinho. Aí, eu cheguei, papum, três anos sem chavecar, já tinha perdido a manha de chavecar, todo tímido, todo sem graça. Ah, eu gosto de você. Aí, ela falou, também gosto de você. Aí, eu falei bem assim, ó, eu quero casar com você daqui a três meses. Assim, ó, na lata. Aí, ela riu. Primeira conversa, Zé? Primeira? Primeira conversa, Zé. Aí, ela riu, falou, daqui a três anos, quem sabe? Eu falei bem assim, ó, sou homem de Deus, tenho pressa pra fazer a obra, casamento viabiliza ainda mais, tenho nada pra te dar, mas o nada que eu tenho tem dono. Então, não precisa casar com um cara que tem tudo, precisa casar com um cara que ama a Deus e eu sou esse cara. Opa, 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 para aí, para aí, repete essa aí. Essa é o mistério. Repete aí, repete aí. Não precisa casar com um cara que tem tudo, precisa casar com um cara que ama a Deus. Pronto. Aí, ela riu. Quando ela riu, ela falou, eu aceito. Então, eu sempre falo para os caras. Mas espera aí, e o pai e a mãe dela? Não, até isso estava na listinha, porque eu falei bem assim, eu tenho peça pra obra. Então, assim, ó, uma coisa da listinha que eu posso falar. Eu, eu quero uma mulher que não tenha família estruturada, porque o meu amor por Deus vai entrar para estruturar. Então, ela não tem pai, não sabe quem é o pai dela e havia uma desordem familiar que hoje é testemunho, né? Através do nosso casamento. Ah, na minha cabeça. Voltou o seu som. Eu poderia... Oi? Não, seu som... Eu poderia colocar meu plano cristocêntrico... Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, sem o pai para encarar, eu poderia colocar o meu plano cristocêntrico em curso, que é o sentimento redentivo de uma família. Então, eu quero ser esse servo de Deus na reorganização de uma família desestruturada. desestruturada. Então, a gente não casou em três meses, casou em seis, né? E a mãe dela? Assim, ó. O paradigma era tão tenso que, por exemplo, a Keila, a primeira tatuagem dela foi com 12 anos. Então, a nossa vida foi uma bagaceira. A minha e a dela, entendeu? Então, assim, a minha listinha de oração era justamente para a minha história de dor encontrar outra história de dor e o Senhor ser glorificado. ela também estava no rock and roll desde 12 anos de idade. Então, as famílias não foram no casamento, para o senhor ter ideia. Só com o tempo de testemunho que veio a filhinha do Me Perdoe. Mas ninguém cria na gente, entendeu? Menino, deixa eu parar para orar e agradecer. Ô, Senhor Jesus! Deus é bom. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor que é esse Deus tão sensacional, tão bem-humorado, tão cheio de bondade, o Deus de criatividade tão intenso. não há nada que não possa ser transformado. Nada! Não há casos perdidos. Sim. Não há história de traumas. Não há nada que o Senhor não possa intervir e transformar, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor Espírito Santo, glorificado seja o Teu nome. Ô, Deus da esperança, invade agora cada coração, cada família, cada pai, cada mãe, cada marido, cada mulher. Aquele Senhor que duramente acusa uns aos outros, eleva os olhos para esperar na graça de Cristo Jesus que é multiforme, multicolorida, multibela. Amém, Deus. Bendito seja o Teu nome. Te adoro, Senhor. Meu Santo Varão e tem filho. Quatro, Márcio. Conta aí o nome dos meninos. O primogênito Paulo Lutero. Por que Paulo Lutero? Porque é a família de revolução. É filho do Anderson. O nome dos meninos já carrega o chamado. Homenageado pelo apóstolo e homenageado pelo reformador. Então, a costa do camarada já está curvada de tanta responsabilidade. O segundo. O João Pedro, que é autista, nosso especial. O terceiro é o Thiago e o quarto é o Estevam. Tudo é da Bíblia, menino. Falta só oito para completar o time. Menina não tem ainda. Ainda não. Está na chance? Olha, a Varô não queria não, mas esse mês ela cedeu. Falou que mais dois vai. A cada ano eu convinço ela. essa mulher é impertérita. É brutal, menina. Isso é que é a sustância maravilhosa. Ô, menina, que ela, que ela, que ela. Que ela. Menina, o senhor te revestiu de paciência, de bondade, de graça, de fervor. Meu Deus, guarda essa mulher. Aleluia. o doutor Dobson dizia assim, irmão, não os livros que eu li lá quando me casei. Se você conhece uma mulher que tem um filho, ore por ela. Se você conhece uma que tem dois filhos, ore duas vezes por semana. Agora, se você conhece uma mulher que tem três ou quatro filhos, ore por ela todo dia. Não, o que o senhor não sabe, mas ela é a dona do rolê porque fala, meu Deus, como você aguenta quatro homens? Ela diz, eu não aguento a mulher que ela é a rainha do pedaço, sabe? É mesmo, menino? Ela não quer mulher, não, no rolê, não, pastorzão. É mesmo. Ela diz, eu não vou dar meu trono pra outra. Pô, velho, eu estou lembrando aqui que quando eu fiquei viúvo, menino, eu tenho três meninos, aí era quatro viúvos, aí, o silêncio que era tão grande que eu resolvi comprar um casal de periquito pra fazer algum barulho que nós estávamos tristes demais. Menino, depois passados uns dias, a periquitinha não morreu, aí eu falei com o senhor Jesus assim, Jesus, não é possível cinco viúvos numa casa, o senhor não acha que é mesmo? Pô, varão, dê aí uns cinco dicas pro marido. o primeiro, amar a Deus, assim, não tem outro caminho, né? A gente fala muito no nosso projeto aqui desse resgate da masculinidade, né? Mas os caras acham que é comportamental, que é uma estereotipia, que eles conseguem parar de trair na intenção, na força, que eles vão parar de pornografia só por decidir. não. A gente só peca porque quebrou o altar do coração. Boa, boa, boa. Se não amar a Deus, não tem jeito. Então, assim, primeiro conselho e o absoluto, amar a Deus. Aí eu sempre falo, é adorar, servir a igreja local, servir a sociedade, servir o reino de Deus, treinar. Falaram ontem, meu pastor falou que cuidar do corpo é pecado. Eu falei, morrer cedo por não cuidar do corpo também. Treinar, legar, estabelecer um legado, um propósito que faça sentido daqui a 50 anos, 100 anos. E o último é morrer em paz, morrer com honra, porque você sabe que você foi um homem útil em vida, morrer bem. O senhor comentou numa postagem esses dias da questão da teologia coach, né? Eu sempre acho que há verdade de Deus em tudo que é lugar, em tudo que é ciência. Púlpito é lugar de pregação do evangelho. Então, essa questão do coach, do desenvolvimento, da performance, ela é real. Fora do conceito de criação, queda, redenção e consumação. Isso! No púlpito, a gente vai falar só sobre isso. Fora do púlpito, se é um empresário, se é um líder, não, vamos lá, beleza. Aí misturou tudo, um monte de ciências ou teses ou desenvolvimento de liderança com o evangelho e está todo mundo falando para o crente só viver bem. E tem vida boa para o crente, mas a gente tem que ensinar o crente a morrer melhor. Viva bem, mas morra melhor. Ó, o Karnal, que é um filósofo nosso, brasileiro, ateu. Não, o Pondê, desculpa. O Pondê é um filósofo nosso aqui, Tupiniquim. E hoje ele é um deísta, não é mais um ateu. Ele disse assim, ó, eu tenho inveja dos crentes. Aí perguntaram para ele, por que você tem inveja dos crentes? Ser crente é charmoso, ele disse. Eu queria ter fé para ser crente, porque o crente não morre sozinho e esse é o melhor tipo de morte que pode existir. ele diz, não há melhor charme. Você vive a vida aqui na terra e diante da morte você tem plena consciência que você está acompanhado. Eu queria ter essa fé e não tenho e eu invejo os crentes. Então, o homem, o homem de Deus tem que viver de uma maneira tão espetacular, entregue ao outro, a Deus, a comunidade, a igreja local, ao mundo, que ele ele morre com honra, ele deixa saudade. Quando eu estou treinando os machos aqui, pastorzão, eu falo assim, você está aqui me ouvindo pregar, você deixou uma família em casa, você deixou saudade ou fez um favor? Você está fazendo falta ou está fazendo um favor? Dá uma parada aí. Nós vamos orar pelos homens tudo e as mulheres tudo. É o seguinte, irmão, tem um texto na Bíblia que um cara morreu e diz a Bíblia assim, e foi embora sem deixar saudade. É brutal, menino. O cara morre e o povo assim, já vai tarde. Misericórdia. Varão, vamos orar. Eu quero que você ore por nós, os pais, os maridos, os pastores. Aqui temos muitos filhos, nós temos uns amigos amados. Eu sei que o mestre Hernandes entrou aí, entrou aí o Salomão do Reggae, entrou umas ovelhas, umas ovelhas nossas. Muito obrigado, gente boa que está aqui. Varão, olhe por nós. Eu sou o primeiro a abaixar a cabeça aqui para Deus derramar graça em cima de Deus. Amém. Pai, nós cremos em Tua palavra, cremos em Teu poder, somos gratos pelo Teu Filho crucificado, que não é a sugestão a nós, é a nossa redenção. Ele é o nosso Salvador e nós apresentamos principalmente todos os homens que estão aqui nos ouvindo, porque nós reconhecemos que em Adão nós somos os destruidores do mundo. Tua palavra disse que o Senhor disse a Adão que a terra seria maldita por causa do pecado estrutural, do pecado original, mas Cristo é o nosso Redentor. Paulo disse que o pecado entrou por Adão, mas a vida e a santidade pode estar em nós por causa da redenção que há em Cristo Jesus. Que todo homem seja ferido pela responsabilidade do mandato cultural, guardar, cultivar, glorificar a Deus, Senhor. Apresentamos as famílias, os casamentos, as mulheres, pedindo que sejam sábias, que a proposta de transformação que a cultura, o feminismo, está propondo é band-aid para um câncer e band-aid não cura câncer. A solução é o Senhor, a solução é Jesus, a solução é a cruz. que todos nós aceitemos o que procede de Ti, Senhor, como solução ao dilema da existência humana. Homens, mulheres, famílias, filhos transformados, famílias apostólicas, dando um testemunho adequado a esse mundo caído, Pai, que precisa de luz, precisa de referência. Que nós aceitemos que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Não somos luz na terra, não somos sal na terra, somos a luz da terra, e o sal da terra. Então, sem nós, o mundo não terá um referencial de mudança, de transformação e continuará nesse tremendal de desespero existencial. Então, levanta o teu povo, levanta o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Farão, geralmente, é uma hora aqui. Isso aí passou depressa, vou ter que chamar para outra se você topar. Farão, agora aqui, aqui eu chamo a martelada do gerê. eu dou uma palavra e o cara... Uma palavra para pastores mais velhos. Crer em nós. Todos os nossos erros e excessos é a falta do diálogo não castrador. Alguém diz, aquele que não é socialista, no sentido revolucionário, aos 20, não tem coração. quem não é conservador depois dos 40 não tem cérebro. Então, eu quero usar esse exemplo político para falar sobre o exemplo espiritual. Pastores jovens como eu têm um ímpeto muito grande de reforma, de conserto, de realinhamento e nós perdemos a mão. É como se a gente estivesse com a espada na mão e podemos estar cegos, ferindo quem não deveríamos ferir. E a falta do conselho, da fé do mais velho é em nós. assim como nós devemos a reverência a quem abriu o caminho, quem está no caminho, eu acredito que se mentoreasse intencionalmente a nós. Não intervisse apenas, olha, o Anderson está errado, o João está errado. Ok, não que não estejamos, mas a mesa crendo em nós, crendo que existe algo bom também na cabeça de alguns jovens malucos, entende? Então, assim, o conselho aos pastores pais é creiam que vocês fizeram um bom trabalho. Se os filhos querem mudança, é porque os pais fizeram um bom trabalho. Nos escutem e nos aconselhem. Boa, gente boa. Quero orar pela nova geração. Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor não deixa vácuo de liderança. O Senhor é o Deus que de geração em geração levanta líderes para o reino. Louvado seja o teu nome. Nem sempre, Senhor, percebemos quem que o Senhor está levantando. Nem sempre vemos onde é que o Senhor está respondendo. Continuamos orando. Levante, obreiros, para a tua seara. Senhor, e quando os nossos filhos chegam e quando eles chegam que nós os ajudemos, os abençoemos, estejamos ao lado deles, mesmo quando alguns deles dão um estremelique na cabeça de um ou de outro. Guarda eles. Guarda seus pés. Guarda seus filhos. Guarda a igreja. Eleva, Senhor. E que a nova geração seja muito melhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Cheia de fé. em nome de Jesus. Que jamais imaginaríamos que seriam chamados para dentro do reino. Amém. Louvados, Senhor. E nações venham. E nações venham. E venham, Senhor, todas as tribos ou sem tribo. E que venham os bilionários, os mais pobres, os pobres, os riveirinhos, os sertaneiros, os refugiados. Senhor, que venham, Senhor, para o reino do Senhor. Oramos assim e que novos, 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 o Senhor desperte e que nós estejamos ao seu lado para apoiar, chorar, guardar a boca contra eles. Porque quando falamos dos nossos irmãos e dos nossos filhos, falamos contra nós mesmos. Deem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Uma palavra sobre evangelização. Não ousar contextualizar a um ponto que a gente perca a nossa história. E aí já se torna uma palavra às novas gerações, que inclui a minha geração. Muitos da minha geração estão dizendo que Deus deu uma revelação nova, uma revelação fresca. Isso é muito perigoso. e alguns entraram até no caminho que essa nova revelação sugere que a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Então, tem muitos da minha geração querendo ser relevante, impactar a cultura, tirar o conceito de criação e queda, porque se a gente não vai abrir mão do conceito e das doutrinas da queda e da criação, a gente dá ênfase ao Redentor. e se existe o Redentor é porque existe pecado, é em nós e na cultura. Então, a minha geração de pastores está querendo uma igreja cheia que eu chamo de Fenomeno Church e nenhum problema a igreja cheia, mas cheia de quê? De pessoas que entraram pela porta estreita? Por que eu estou falando isso, pastorzão? Porque ontem mesmo vieram abordar e o Bispo Macalester no Rio de Janeiro fez um vídeo essa semana sobre isso. por que tem tantas pessoas deixando a igreja evangélica e voltando para a igreja católica? Porque a minha geração cometeu o erro de não pregar o evangelho todo. Mesmo que você pregue 20% do evangelho, mas se ele não for total, o homem não converte. Então, assim, teologia da prosperidade ou teologia coach, por exemplo, talvez não converteu as pessoas que vieram para a igreja, ativou a ambição. Olha, Deus é provedor, Deus vai prosperar e ele é provedor, ele é pai, ele vai prosperar sim. Eu estou aqui, estava passando fome lá em Maceió. Olha o testemunho aí, menino. O cara prosperou, saiu daquele buraco, arrumou a vida, casou, quatro meninos, sustança. Mas a prosperidade sozinha, pastorzão, é o reino de Deus? Não, você pode ir cheiroso, bonito e de ferrado para o inferno. E não é o que Deus quer. Deus quer prosperar as suas finanças, o seu caráter, a tua sexualidade, o teu casamento e por aí vai. Então, não evangelize, não se ache relevante no evangelismo tirando os fundamentos da nossa história, dos pais da fé, dos reformadores, dos apóstolos. Por quê? Porque a gente pode celebrar um fenômeno de igreja cheia de pessoas vazias. E não é o que um pastor verdadeiro quer. Um pastor verdadeiro quer uma igreja cheia de pessoas cheias da verdade, do Espírito Santo, do temor e do louvor a Deus. Aleluia! Tamo junto! Varão, muito obrigado! Sustância, tamo junto! Se tiver uma palavra pra mim, pode dar, orar e depois vou orar também. eu te amo, essa é a palavra e te respeito demais. Obrigado, irmão. Glória por nós. Amém. Senhor, te louvamos pela tua igreja nacional, mundial, universal, invisível, perfeita, imaculada e o Senhor e o Senhor está trabalhando pra isso como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5 para apresentar a si mesmo uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula. E como disse João em Apocalipse, perfeita e adornada com a tua glória e é pra isso que como pastores nós estamos trabalhando com a igreja triunfante, relevante, santa, pura, estabelecida na sã doutrina, Pai, em nome de Jesus. Enche o coração da tua liderança nacional de temor, de amor, de paixão pela tua palavra, pelas vidas, Pai, em nome de Jesus e que teu povo responda a isso com responsabilidade, que teu povo amadureça a um ponto de discernir o que é verdade, o que é mentira, o que é sã doutrina, o que é falsa doutrina. Eleva o nível do teu povo e nos prepare, sim, para um futuro e real avivamento, uma explosão, Senhor, de evangelismo, de conversão, de temor, de adoração ao Senhor em todas as áreas da nossa existência, nós cremos que o Senhor será engrandecido e louvado ainda nessa nação, não com a estereotipia apenas evangélica, onde nós somos conhecidos como o povo que proíbe algo, mas nós também seremos conhecidos como um povo que vive algo e o testemunho da vida da igreja se tornará triunfante, relevante, impactante e magnético a essa sociedade em nome de Jesus Cristo. Amém. Ô, Sustança, muito obrigado. Manqueiro, obrigado. Parabéns ao Estevam, que hoje é o primeiro aninho dele. Estamos juntos, Sustança. Que Deus abençoe. Amém. Gente boa, vou deixar gravado aqui e depois você compartilha. Vou deixar o Insta do Santo Varão para que você também siga lá com ele. Obrigado. Irmão, um abraço carinhoso. Beijo, pastorzão. Amém. Salmo 84. Cinco e seis cumpram na sua vida. Amém. Homem cuja força está no Senhor. Amém. E que passando pelo Vale Árido faz dele um manancial. Amém. Floresça a sua vida e seu lar. Um abraço, Santo Varão. Beijo, pastorzão. Deus abençoe. Tchau. Gente boa, vou dar só um avisozinho para amanhã. E obrigado aí, Anderson. Deus seja bendito. Brutal, hein, menino? Fala sério. Vou deixar gravado aqui, ó. E depois você deixa seu comentário, ore por nós, dilate seu coração para tirar os estereótipos de sua boca, de sua vida e do seu digitar. Os fariseus disseram daquela mulher que foi derramar o perfume. Ela é uma pecadora. Mas estava ali uma adoradora. alivie seu coração mais, tá bom? E depois aí, ó, me siga aí também, assine lá o sininho, menino, que aí você vai receber. Todo dia, meio-dia, nós temos uma janela de oração. Ora com o convidado, ora comigo mesmo. Tá joia? Ó, Deus contigo. Floresça a sua vida. Avance. Ande com o Senhor. e que o Senhor seja louvado em tudo. Beijo, gente boa. E amanhã, meio-dia, nós estamos agarrados aqui na janela de oração. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus.